Ana, você é a única razão que eu tenho para viver. Existem muitas coisas que eu gostaria de falar com você. Mas o mais importante nesse momento é um pedido. Você ainda é minha mulher. Você é a única pessoa em quem eu posso confiar. Nem mesmo a Fausta, que é minha sócia. Pode chegar perto daquele escritório. Quem vai ficar à testa dos nossos negócios de agora em diante é você. Entendeu bem, Ana? Barreto, eu não vou poder fazer uma coisa dessas. Pode sim. Claro que eu não posso, meu Deus. Eu não estou preparada, Barreto. E depois eu não entendo nada de negócios. Não é preciso entender. Basta que você esteja presente. O resto se resolve sozinha. Você tem que fazer isso por mim, Ana. Por nós. Pelo menos enquanto for minha mulher. Ai, Barreto, você sabe muito bem que eu seria incapaz de te deixar numa situação dessas. Eu sei, minha cara. Eu sei. E é por isso que eu estou pedindo a você que assuma os negócios. Ai, mas eu não sei se eu vou conseguir. Vai sim. Mantenha a Fausta afastada de tudo. E não deixe, em hipótese alguma, o Gabriel Alencar se aproximar daquele escritório. Mas por que você tem tanto medo dele? Eu tenho minhas razões. Confie em mim. Ai, meu Deus do céu. Se pelo menos o papai estivesse aqui para me ajudar... O Álvaro não ia ajudar em nada. E se ele aparecer enquanto tiver impossibilidade de trabalhar, não deixe que ele se envolva. Bom, mas pelo menos ele tem experiência, não é, Barreto? O Álvaro é um homem vivido. Isso não quer dizer que ele tem experiência. Ai, meu Deus do céu, mas é... Alguém tem que me ajudar, Barreto. É muita responsabilidade para uma mulher, você está entendendo? Tem uma pessoa a quem você pode recorrer. Ah, eu não vejo quem. Eu quero que você procure o Evaristo. Evaristo? Não, você deve estar brincando. Não, mas são informações realmente fidedignas. Um momentinho, por favor. Claro. Oi, Benzocca. Ah, não sabia que tinha visitas. Fique à vontade, Antenor. Pode entrar. Sente-se. Com licença. Pode continuar a leitura. No dia 22, foi comprada uma passagem aérea Brasília-Rio e enviada ao senhor Antenor Menezes. Mas o que significa isso? Quietinho, hein, Antenor. Juntamente com o cheque. No dia 25, o senhor Antenor, vindo diretamente do aeroporto, visitou a senhora Fausta Guimarães Lopes. Mas é um absurdo. Fica quieto, Antenor. No dia 3 do corrente mês, ele recebeu mais um cheque das mãos dela no bar do clube, onde almoçaram juntos. O teor da conversa foi os progressos que o senhor Antenor estava fazendo junto à senhora Marta Ribeira. Senhora, progressos sentimentais. Olha aqui, eu não admito que o senhor faça uma... Por favor, deixa ele continuar a leitura, Antenor, não se meta. Ouça até o fim. Continue, por gentileza. No dia 6, o senhor Antenor visitou dona Fausta Guimarães Lopes e disse que os exames já estavam se prolongando muito e que dona Júlia estava desconfiada. Dona Fausta sugeriu um fim de semana... Um fotógrafo profissional foi contratado para acompanhar esse fim de semana, colhendo material comprometedor que em seguida seria entregue ao senhor Álvaro Galhardo. Osóbio, pelo amor de Deus, você não pode acreditar nisso. Essa reserva foi feita, como também foi contratado um carro de luxo. O senhor Antenor recebeu mais um poupu do cheque e... Ah, e a propósito, a reserva é para esse fim de semana. Então, mentiroso, mentiroso, muito grande, um caluniador. O senhor não sabe... Embarrito, não é possível. Tem que ter uma outra solução para resolver esse problema. Não tem, Ana. Infelizmente, não. O Evaristo é o único cartucho com que eu posso contar para facilitar as coisas. E se você não conseguir? Eu perco o negócio. Barreto, então perde de uma vez. Não é tão simples assim, Ana. Ah, eu não consigo entender por que não, meu Deus do céu. Nem sempre uma pessoa pode ganhar, Barreto. O problema não é esse. O problema é o escândalo. Mas que escândalo, Barreto? Só porque uma pessoa perdeu uma concorrência, isso vai resultar num escândalo? Essa concorrência foi fraudada, Ana. As cartas estavam marcadas. Será que é tão difícil entender isso? Barreto foi fraudada? Como quase tudo nesse país. Mas não é possível, meu Deus do céu. Essa ferrovia é tão importante? Está todo mundo de olho nela? Por isso mesmo. É preciso que o Evaristo haja a nosso favor. Por isso mesmo. Música